Hey guys, how are you? Tudo bem com vocês? Essa semana aconteceu algo muito especial aqui em casa, o Rafinha perdeu o primeiro dentinho e claro, pra comemorar a nossa expressão da semana, tem a ver com dentes. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar de baby teething, que é toda essa fase de nascimento, troca dos dentes. Bom, todo bebê nasce toothless, sem dente algum. Logo em seguida, começam a pipocar os dentinhos de leite, que são milk teeth, ou baby teeth. E num belo dia, quando você menos espera, o seu filho fala, meu dente tá mole. Quando o dentinho tá mole, a gente chama de loose tooth. Tem uma expressão britânica muito fofinha também, que eles chamam de wobbly tooth. E depois de tanto sofrimento pra esses dentes nascerem, parece que num piscar de olhos, eles caem. Geralmente, quando nós falamos do verbo cair, nós usamos fall down, certo? Mas quando a gente tá falando da dentição, do dentinho cair, nós vamos falar fall out. Rafael's tooth fell out. Ou, Rafael's tooth came out. Espero que vocês tenham gostado das expressões de hoje, do nosso vocabulário. Aqui é sempre assim, as expressões fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, um vocabulário que realmente é pertinente e útil. Espero vocês na próxima semana. Não esquece de compartilhar, se você curtiu. Seja!